Então, como a gente falou, essa questão do enriquecimento das membranas não é só através de traumas traumáticos, são também através de microtraumas recorrentes, e a princípio você nem dá tanta bola. Coisas que você já vai, como é que eu não, desensibilizando daquela situação, você já cria uma carapaça, conhece essas expressões? Então, isso é, ama sendo, fazendo as suas membranas ficarem mais duras, que você já não se estressa mais aparentemente com aquela situação, além do fato de que você está sempre estressado sem perceber. Ok? Só isso. É pouca coisa, mas você aprendeu a conviver estressado, pro Ayurveda, a melhor receita, na verdade a única receita pra saúde, é um bom Agni, inclusivo no nível emocional, e isso a gente chama de Tejas, que é a capacidade de metabolizar pensamento e emoção. Sabe aquela situação que você vai e sai pra dar uma respirada, pra dar uma esparecida, e você passa a olhar aquilo de uma maneira diferente, e aquilo já não te incomoda mais? Não porque você criou um estratagema assim, eu não vou mais encontrar aquela pessoa porque quando ela estiver vendo pela esquerda eu vou pela direita. Entendeu? Não é um subterfúgio, é uma resolução interna daquele conflito. Resolução e não um escamoteamento. Ok? Então, pro Ayurveda, a melhor solução pra nossa vida psíquica é cultivar um bom Agni, cultivar uma boa digestão, comer direito, etc e tal. Isso é parte básica de a gente ter uma mente saudável. Teve uma frase que o Vassano Cláudio falou assim, que marcou bastante, quando a gente estava estudando com ele lá. É assim, toda tristeza é originada de um baixo Agni. Todo processo psíquico doentio, em um certo sentido, olhando a partir do prisma do Ayurveda, é originado a partir de um metabolismo fraco. Aí pegando a situação de guerra, tem pessoas que mesmo numa situação de guerra, mesmo vivendo um morro com tiroteio, etc e tal, sai dali com um sorriso no rosto. Não é boa. O que é aquilo pro Ayurveda? Um Agni espetacular. Mesmo em situações de estresse, digamos assim, condicionalmente entendidas como extremamente, a pessoa continua mantendo uma flexibilidade, uma maleabilidade das membranas dela, formidável. Não é uma coisa fácil de se fazer, mas a ideia é assim, não é a situação estressante externa em si que conta única e exclusivamente. Ela é importante. Mas o quanto a gente cultiva um bom Agni mental, é fundamental pra gente aprender a lidar com situação de estresse. E aqui é só uma nota de rodapé. Como é que a gente faz pra cultivar um bom Agni mental? Como a gente faz pra cultivar um bom Agni no nível celular? Alguém tem uma ideia? Alguém já chegou pra célula e falou, como vai ser o Agni aí? A meditação? Ah, mas calma, calma, calma. Pegou, batando a trave, assim. Você deu a resposta dois passos à frente. A gente vai chegar lá, mas antes disso. Autoreflexão, autorecepção, talvez. Também. Mas isso é pra você, digamos, descobrir o lixo. Mas como é que o lixo é queimado do teu sistema? Me diga, por favor. A ideia é o seguinte, quando você cultiva uma alimentação adequada e quando você cultiva um estilo de vida adequado, segundo o Ayurveda, você pode começar a fazer pranayama sem problema. Pranayama, nesse sentido a gente tá falando com a pausa entre a inspiração e a expiração. A pausa entre a inspiração e a expiração aumenta a atividade da mitocôndria. Deixa tua célula mais capaz de queimar problema. A pausa entre a expiração e a inspiração aumenta o fluxo de energia pra fora da célula. O que faz com que o teu corpo tenha maior capacidade de se eliminar dos rejeitos, dos resíduos metabólicos. Então essa é a história. A gente no ocidente acaba aprendendo pranayama como assim, segurar o ar. Isso até tem um efeito, mas pranayama num nível mais sutil é observar as pausas entre o ar que entra e o ar que sai, entre o ar que sai e o ar que entra. Essa descoberta yoga é a maneira de você metabolizar a emoção da tua vida, sem ficar precisando de um monte de remédio. Certo? Porque basicamente isso tá no nível no corpo 2 e no corpo 3. Muito mais do que no corpo 1. No corpo 1 é quando você não deu conta de metabolizar ela suficiente. Certo? Então a tecnologia do yoga, ela é direcionada a você queimar através da retenção, da observação da pausa com o pulmão cheio e excretar através da observação da pausa com o pulmão vazio, tem as suas emoções, os seus sentimentos. Certo? Revolucionário, incrível e inacreditável, incrível e inacreditável. Isso que você quer ver que todo mundo vai sair daqui um extremo yoga praticando o pranayama de uma maneira avançada, não é nosso propósito aqui. Mas essa informação, a existência dessa informação é interessante. Certo? Porque ela permite você entender que você é capaz de mexer no teu metabolismo celular, um monte de coisa que você tá incomodado e você não sabe como resolver, através do principal desintoxicador de emoção que existe na natureza, que é o processo de respiração. Num nível mais denso, num nível mais kármico, assim, de outras vidas, etc e tal, aí o mantra e a meditação é a melhor resposta. Tá? Mas são ferramentas mais sutis e problemas mais sutis. No nível 2 o pranayama é a parada. No nível 2 eu quero dizer no corpo 2. No corpo 3, que é o causal, que é de onde as coisas vêm. Aí mantra e meditação são as soluções maiores. Mas pra pessoa acessar esse tipo de mundo, normalmente falar, senta e medita aí, ou senta e fica cantando mantra, etc e tal, normalmente é baixo nível de pessoa que tá com o sistema receptivo a esse tipo de proposta. É muito mais fácil cuidar da alimentação e da rotina via de ré. Depois que a pessoa já tá com a fisiologia dela dormindo melhor, evacuando melhor, digerindo melhor, etc e tal, a gente começa a falar sobre yoga no sentido de asana e de pranayama. Aí depois a gente refina o yoga nos outros aspectos que são mais, digamos assim, sutis. Ok? Tudo bem? Respondi a pergunta sobre como é que é a situação de estresse crônico e como é que a gente lida com... porque o Ayurveda tem solução em termos de evitar que a gente fique doente psiquicamente e a dor ter direito? A ideia do Ayurveda sempre é a resposta, se você tiver qualquer dúvida, você fala, cultivar um bom agno. Aí você só procura linkar essa tua resposta à tua pergunta. Mas a resposta é, mas sempre certo. Você tem alguma dúvida, como é que você resolve no Ayurveda? Cultiva um bom agno, isso é uma agno. Quem quiser entender melhor isso daí, tem o Ayurveda mais saúde 1. São 12 horas de agno ir pra lá, agno ir pra cá, pega o agno ir pra você. Leva ele, esse tá no YouTube já. Leva ele pra passear, que eu chamo terapia de Tamagotchi, assim, põe lá e tal, etc. Caminhe com ele, amor. Caminhe com ele, isso.